Livre estou, livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, minha rainha, você é a mais bela. Eu sabia. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Minha rainha, você é muito bonita, mas Branca de Neve é a mais bela. Maldição, maldita Branca de Neve! Eu tenho que dar um jeito na Branca de Neve, e eu vou dar um jeito na Branca de Neve, porque eu sou a mais bela. Caçador! Eu quero que vá à floresta e traga o coração da Branca de Neve para mim, ainda hoje. Vai e volte com o coração da Branca de Neve. Sim, minha senhora. Branca de Neve, a rainha pediu que eu a matasse. Eu não tive coragem, como você tem um coração muito bom. Então você fuja e nunca mais volte ao castelo, porque senão vai ser o fim da sua vida. Aqui está, minha senhora, o coração da Branca de Neve. Você deu o fim nela? Sim, senhora. Então pegue e jogue para os porcos. Assim eu farei. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Você é muito bonita, minha rainha. Mas Branca de Neve é a mais bela. Maldita Branca de Neve, o caçador não deu fim nela. Quem será que é? Que moça linda, da pele branquinha, dos lábios vermelhos. Eu sou uma pobre velhinha, estou vendendo as minhas maçãs. Toma. Não, obrigada. Toma, eu estou dando para você. Come. Branca de Neve, um coração tão puro. Oh, céus. Tomara que ela volte algum dia a acordar. O que essa jovem tão bela faz dormir? Ah, moça. A bruxa deu para ela uma maçã envenenada. É a mais de ano que ela dorme. E há algum jeito de fazer ela acordar? Segundo a lenda, só se um beijo verdadeiro de um príncipe pode acordá-la. Ainda bem que ela acordou. Ainda bem que ela só não pensa. Oh, ela acordou! Que bom!